O SP Digital está chegando aqui na Praça Pôr do Sol, em Alto de Pinheiros. Hoje, a gente vai contar a história daquela antena ali. Está numa região de Zona 1, estritamente residencial. Foi colocada ali há três anos pela Telesp celular, sem autorização da Prefeitura ou dos moradores. Nós, moradores, acordamos com a antena. Na noite anterior não existia antena. Ou seja, foi um trabalho em silêncio, abrupto e desrespeitoso. Todos nos sentimos desrespeitados por isso, por vários aspectos. Primeiro, porque você jogar uma torre imensa dessa num contexto como esse, é uma afronta estética à região. Fora considerações de ordem, de ecologia, de saúde, enfim, tem uma série de considerações. De cara, nós sabemos que não existe uma legislação para isso. Entretanto, existem circunstâncias de novas tecnologias que não foi estabelecido uma regulamentação para isso, mas que, de qualquer maneira, o melhor registro para regulamentar é a reação do cidadão. Agora a gente vai dar uma entradinha na casa da Daniela. A Daniela é vizinha da antena. Ela que colocou essas faixas aí. Eu, quando mudei para cá, quer dizer, quando eu me dei conta que eu tinha, estava mudando para o lado de uma antena, e o pessoal me falava dos perigos e tal, eu achava que podia ser um pouco de exagero. E as pessoas chegaram a me falar, cuidado, não muda, desiste e tal, não vai morar ao lado de uma antena. Eu falei, não, eu vou porque, peraí, sabe, não pode. Não é possível que uma antena faça tanto mal. E realmente é uma barra pesadíssima. Eu estou horrorizada. O barulho dela é insuportável, mas não é só uma questão de barulho. A gente sente a vibração da antena, uma coisa muito, muito desagradável. Agora, quem mora do lado de uma antena, está sendo submetida a essa radiação durante 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante os próximos 15 anos. Quais são as consequências disso? A curto prazo, perda de orientação espacial das pessoas. Ou seja, a pessoa não sabe onde que é o sul, onde que é o norte. Não só as pessoas, como, por exemplo, também os animais, os pombos, pássaros. Há influência direta no sono das crianças, no sono profundo, na fase de sono profundo. Principalmente nas crianças, que são as que ficam mais em casa, que dormem até mais tarde. O SP Digital está chegando aqui na Praça Por do Sol, em Alto de Pinheiros. Hoje, a gente vai contar a história daquela antena ali. Está numa região de zona 1, estritamente residencial. Foi colocada ali há três anos pela telespe celular, sem autorização da prefeitura ou dos moradores. Nós, moradores, acordamos com a antena. Na noite anterior não existia antena. Ou seja, foi um trabalho em silêncio, abrupto e desrespeitoso. Todos nos sentimos desrespeitados por isso, por vários aspectos. Primeiro, porque você jogar uma torre imensa dessa, num contexto como esse, é uma afronta estética à região. Fora considerações de ordem, de ecologia, de saúde, enfim, tem uma série de considerações. De cara, nós subimos que não existe uma legislação para isso. Entretanto, existem circunstâncias de novas tecnologias que não foi estabelecido uma regulamentação para isso, mas que, de qualquer maneira, o melhor registro para regulamentar é a reação do cidadão. Agora a gente vai dar uma entradinha na casa da Daniela. A Daniela é vizinha da antena. Ela que colocou essas faixas aí. Eu, quando mudei para cá, quer dizer, quando eu me dei conta que eu estava mudando para o lado de uma antena e o pessoal me falava dos perigos e tal, eu achava que podia ser um pouco de exagero. E as pessoas chegaram a me falar, cuidado, não muda, desiste e tal, não vai morar ao lado de uma antena. Eu falei, não, eu vou porque, peraí, sabe, não pode. Não é possível que uma antena faça tanto mal. E realmente é uma barra pesadíssima, eu estou horrorizada. O barulho dela é insuportável, mas não é só uma questão de barulho. A gente sente a vibração da antena, uma coisa muito, muito desagradável. Agora, quem mora do lado de uma antena está sendo submetida a essa radiação durante 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante os próximos 15 anos. Quais são as consequências disso? A curto prazo, perda de orientação espacial das pessoas, ou seja, a pessoa não sabe onde que é o sul, onde que é o norte. Não só as pessoas, como por exemplo também os animais, os pombos, pássaros. Há influência direta no sono das crianças, no sono profundo, na fase de sono profundo. Principalmente nas crianças, que são as que ficam mais em casa, que dormem até mais tarde. Tchau. 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 Tchau.